A CIDADE NO BRASIL Eu queria te falar Essa roupa mais eu vou te buscar O que ação piso? Da primeira água Eu vou procurar de uma amiga Que amiga mais? Tal amiga é quem que você vai lhe procurar um vestido assim? Mas quem? Que jovano Que jovano Depois mais jovana Ainda mais vais procurar jovana assim Você sabe conforme está Você que te dá um que Tipo meter numa pasta e te dá sentinele É irmão da testemunha de jovano Você devia que mesmo aprumar Jovano gosta de homem que eu que Olha ainda vai Mas espera Mas espera Eu tenho que bazar Você é mau Tá mal Calma Você é mau Olha mesmo bem na hora Se você acha que há tempo Baza em casa vai mudar de look Pode ainda assustar miúda com essa tua cara esquisita A gente tá canalizando Tava a se fazer de burro Não te ficou mesmo bem Não combinando nada A dama quando te vê Vai começar a te odeiar Tá mal esse mambo Um conselho Esse look mesmo Tá mal Baza 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 Baza